Céu do Araguaia, da Serra Dourada, da cidade de Goiás, do Rio das Almas, da Serra Pelada, Céu de Lima Gerais, da Terra Sagrada. Três Marias, Três Irmãs, Luvens, Naves, Lula Cheia, Capentes, Avelãs. Céu tão lindo nas manhãs, Céu brilhante incendeia, matas e punha tens. Céu do Brasil, Céu de Abril, Céu do Brasil, de Brigadeiro, Céu do Brasil, mais que azul, Céu de Turquesa, Anil, Cruzeiro do Sul. Céu do Araguaia, da Serra Dourada, da cidade de Goiás, Céu do Rio das Almas, da Serra Pelada, Céu de Lima Gerais, da Terra Sagrada. Céu do Rio das Almas, da Serra Dourada, da cidade de Goiás, da Serra Dourada, da cidade de Goiás, do Rio das Almas, Céu do Brasil, céu de albio Céu do Brasil, de brincadeiro Céu do Brasil, mais que azul Celeste, turquesa, rio, cruzeiro do sul Céu do Brasil, mais que azul Celeste, turquesa, rio, cruzeiro do sul Céu do Brasil, céu de milagreira Na terra sagrada 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 Na terra sagrada